Esqueci o livro Muito obrigada a todos Vamos para as saibidas Vou deixar aqui o pole dance mais perto Para ver se funciona agora Chegue em gloria Que 끈ida Que pegadaine Que pegadaine Que pegadaine Até a próxima A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL